Associação dos Voluntariados contra o Câncer ganhou 13 cadeiras de rodas por meio da campanha Compra Premiada Juntos Ganhamos Mais, realizada pelos associados das cooperativas Copostos e Medial. São cinco cadeiras de rodas normais, duas para obesos, quatro cadeiras para banho e duas de banho para pacientes obesos. Atualmente, a instituição atende cerca de duas mil pessoas por mês. E essas cadeiras vão beneficiar, de maneira significativa, familiares e pacientes da Avoc. A melhor ajuda vai ser aquelas pessoas que necessitam dessas cadeiras de rodas e da cadeira de banho. Que vai trazer um benefício, um conforto muito grande para cada pessoa, não só paciente, mas a população. A campanha teve início em fevereiro deste ano. Trimestralmente, os associados das cooperativas compram num comércio da cidade, ganham uma raspadinha, concorrem a prêmios e ainda votam por meio da internet em uma instituição de postos para receber melhorias que contribuam com os assistidos. Quem escolheu a Avoc não fomos também nem a Copostos nem a Credial. Foi o próprio cooperado através de uma votação no site, onde seis entidades estavam habilitadas e por aproximadamente 50% dos votos do cooperado foi escolhida a Avoc. E vem mais por aí. Dentro de poucos dias, vai ter início mais um trimestre de muitos prêmios e uma nova instituição poderá ser ajudada. É uma campanha que veio, deu certo, vai crescer a cada dia mais, né? E vão colher muitos frutos dessa campanha ainda. Quanto mais houver a participação do associado, mais prêmio ele vai receber e mais entidades serão beneficiadas. Nesse primeiro momento foi a Avoc. Tem muitas entidades na cidade que fazem um belo trabalho e a intenção das cooperativas é realmente que todas possam ser beneficiadas.